É, soa noturno, soa de amor, na frente de 10 anos. E quem vê ele quando ele tá, ele é muito poderoso. É, mas, e o pai nem com ele, né, não tem essa oportunidade, não é, não é. Aí ele é o poder, não é exatamente, o poder não é exatamente. Ele pode ser o mesmo poder que eu acho, não vai voltar. Ele pode ser o mesmo poder que eu acho, não vai voltar. Assim, porque... Esse é o seu fim de mais perto. Eu estou perto. Já colocou a sua... Vou tentar fazer que eu vá aqui de lado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.